Olha só a sensação que eu vi, aqui eu sou feliz, tua beleza é de criticar, então o tema de solução é só o som brilhar, e aí vai tocar seu coração, tua beleza é de criticar, então o tema de solução é só o som brilhar, e aí vai tocar seu coração. É o estado antes, em paravelas, uma expedição, o mundo nesse mar, o mundo explorar, o paraíso recortar, das águas claras da operação, de verdade, de riquezas naturais, são meras, as flores criam a tornecia, a festa vira tradição. E aí vai tocar seu coração, e aí vai tocar seu coração, e aí vai tocar seu coração, a festa vira tradição. E aí vai tocar seu coração.